Na tarde de sábado, dia 20, em Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia, foi registrado na zona rural um acidente fatal. O fato aconteceu na linha 21 Norte, envolvendo duas motocicletas. Ainda de acordo com as informações, o jovem identificado como o Euler Cordeiro, de aproximadamente 18 anos, acabou colidindo com a outra motocicleta que seguia no sentido oposto. De acordo com as informações, as causas do acidente ainda não se sabe. Porém, devido à gravidade do acidente, o jovem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Já o outro motociclista recebeu os atendimentos de primeiros socorros através da equipe médica do Hospital Municipal Anselmo Bianchini. Em seguida, foi encaminhado para um hospital no município de Carcoal.